Olha, eu ouvi o procurador quando foi perguntado isso. Ele disse que ninguém está imune a ser investigado, não é? Quer dizer, admitir com isso que é possível investigar qualquer cidadão. E a imprensa estava conduzindo a discussão sobre o nome do Lula. Então, indiretamente, ele respondeu. O Lula poderá vir a ser investigado. Isso quer dizer também que as investigações estão ainda, neste caso, estão ainda restritas a esse episódio do Zé Dirceu, que tem uma nova fase. Essa é uma nova fase da Nova Jato. Tem até um nome engraçado. Pichulec. Pichulec. É o que o Vacari falava. Que é o que era maneiro... É o dinheiro. Ele não queria falar dinheiro. Era o dinheiro e falava Pichulec. É uma nova investigação. Segunda as investigações, não é? É, segunda as investigações. Bom, vamos lembrar o seguinte. Nós estamos num país onde o império do direito campeia, não é? Isso. E aí os direitos terão assegurados, como estão sendo, não é? E, sem dúvida nenhuma, o que eu espero é que o juiz Sérgio Moro não permita que nenhuma prova, nenhum indício possa ser confundido com não prova, não é? Que tudo isso possa levar a um processo regular, que não possa ser derrubado nos superiores tribunais militares, tanto o Supremo Tribunal de Justiça, por onde vai esses inquéritos do Lava Jato, como o Supremo Tribunal Federal. Porque outros casos, tão gritantes como esse, foram lá anulados, não é? É, o Castelo de Areia e a Sateagra foram anulados. Eu sempre tenho dito aqui que é preciso que essas autoridades incumbidas do inquérito tenham todo o cuidado com o formalismo da lei. Não basta, o Vila diz, obviamente, não é o cara que está lá em cima do processo, diz, eu tenho certeza que este é o chefe mensalão. Ele tem todo o direito de dizer isso. Mas o que as autoridades estão investigando tem que fazer a prova concreta do envolvimento de A, B ou C. Porque é isso que tem que prosperar. Porque se não prosperar essa prova concreta, aí o tribunal, pessoas, advogados nos tribunais, poderão esmiuçar a defesa, encontrar nulidades que venham anular o processo. Lembro sempre, a Operação Sateagra, que envolveu o banqueiro de Daniel Dantas, ela foi anulada porque, na investigação da Polícia Federal, permitiu que outra entidade, que era de investigação da Abin, participasse da investigação. Isso teria contaminado a investigação e foi causa para anular o processo. Então, esses cuidados, que talvez o telespectador não tenha noção, que seja essas técnicas jurídicas, que são bem exploradas por bons e até por maus advogados, porque não é difícil, possam predominar numa decisão final.